Tomara que se aproveite. Compota de pera, tá bom? Você vai usar uma pera qualquer, olha. Essas peras com mais água, você vai picar com casca e tudo, tirando só as sementes, no tamanho de mais ou menos 2x2, tá? Você vai pegar isso e botar numa panela, ó. Nessa panela, você vai botar dois paus de canela. E aqui, hoje eu vou botar anis estrelado. Ó, você pode usar cravo também, tá? Se for usar cravo, usa uns 10 cravos. Se for usar anis, usa uns 3, 4 anis estrelado, ó. Anis estrelado. E de líquido aqui, ó, pra você ferver essa compota, 250 ml de suco de uva, purinho, sem água, sem nada. Bom, nós vamos deixar aí, tampado. E ela vai ferver. Daqui 5, 8 minutos, ela tá pronta. Já deu, nossa compota chegou no ponto. É o tempo que eu te falei. Olha só, a calda que forma com o suco de uva. E ela vai precisar ser bem gelada agora, tá? Então nós vamos arrumar isso aqui, ó, num vidro bonito. E ela vai pra geladeira. Esse é um doce delicioso. Olha só. Uma hora de geladeira, ela tá pronta pra ser servida. Uma sobremesa maravilhosa, sem um grama de açúcar, muito doce. Ela vai ficar açucarada e charmosíssima, tá? Tem mais aqui, ó, o suficiente pra duas taças dessas. Mas você pode sempre fazer a quantidade que você quiser. Bom proveito. Se acostume comigo. E aí E aí